Fala pessoal aqui o Augusto e sejam bem-vindos a nossa segunda aula da nossa maratona de Blender para arquivis aonde eu tô mostrando para você o básico da modelagem aqui dentro do Blender tá e na aula de hoje a gente vai ter um desafio aqui um tanto quanto interessante aonde a gente vai fazer novamente um exercício de modelagem e nesse caso vai ser esse exercício de modelagem aqui nós vamos modelar esse vasinho tá deixa eu só tirar a minha cara aqui da frente que eu acho que a minha cara tá em cima da em cima do vaso só ver isso você pode ver a gente vai modelar esse vaso daqui e se você acompanhou a nossa aula ontem você sabe que para modelar esse vaso a gente pode meramente utilizar uma Curve aqui do Blender e desenhar a silhueta desse vaso aqui ao redor dele e depois utilizar o modifier de screw então se você não viu a nossa aula anterior eu peço que você entre lá no canal e dê uma olhada outro aviso também eu quero trazer para vocês antes da gente começar é o seguinte a gente tá com um grupo e um novo canal no telegram tá e se você quiser tá participando da nossa comunidade no telegram eu te convido a clicar nos links que estão aqui na descrição da Live tá que por lá é que a gente vai tá trabalhando né essa parte mais de trocar uma ideia tirar dúvidas a respeito das aulas e tal e o pessoal tá até animado lá que eu vi que o pessoal fez bastante o exercício que eu mostrei ontem na Live de ontem eu fiquei bem feliz com o resultado viu galera e eu até vi que a gente começou aqui a Live com 30 pessoas mas algumas pessoas foram embora por causa dos problemas técnicos mas é a vida né Enfim pessoal é o seguinte vamos dar início realmente ao nosso exercício tá e dessa vez nós não vamos utilizar a mesma técnica que nós utilizamos ontem nós vamos utilizar a técnica de modelar isso aqui utilizando com base um elemento primitivo básico tá como que vai ser isso bom eu vou clicar aqui no nosso objeto eu vou salvar esta imagem daqui tá e nós vamos utilizar ela como referência mesmo ela não sendo uma imagem assim de fato tão boa quanto a imagem da tacinha né onde a gente realmente um esqueminha com as medidas e tudo mais então eu vou salvar essa imagem aqui vou chamar aqui de vaso de vidro mais uma vez a gente vai brincar com vidro aqui no Blender e beleza e aqui eu vou entrar aqui no meu Blender agora perfeito vou selecionar tudo com a tecla a ideal para deletar vou mais uma vez pressionar o um do teclado numérico ou uma coisa que eu descobri recentemente foi que o botão aspas que é o botão que tá do lado da tecla um seleciona para gente aqui as vistas que a gente quiser incluindo a vista da câmera no caso eu vou querer a vista frontal que é sempre no caso a tecla um do teclado numérico beleza vou voltar aqui no meu navegador clico seguro do alt tab para tocar de janela arrasto e solto aqui para dentro do Blender já tem a minha imagem de referência aqui dentro beleza Ok com isso com nossa imagem de referência aqui dentro do Blender o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte eu vou mover isso daqui mais ou menos para cá para deixar aqui no meu plano cartesiano e aqui nas opções de imagem eu vou vir aqui e vou modificar aqui o canal alfa né vou ligar aqui o alfa dessa imagem e vou reduzir a opacidade dela não deixar aqui em algo como ponto 3 para ela não ficar tão intrusona beleza Ok como eu falei a a gente pode fazer o mesmo workflow que a gente fez na aula passada a gente desenhar uma curva redor disso aqui e fazer um modifier aqui para poder girar em torno do negócio mas hoje a gente vai utilizar um cilindro então vou clicar aqui mais ou menos no centro dessa imagem aqui não nesse pontinho mas no centro da imagem é que por acaso da descentralizada vou apertar aqui shift a para adicionar um novo objeto primitivo na minha cena e na categoria mesh eu vou selecionar o cilindro tá com isso nós teremos um cilindro aqui no centro da nossa cena tá vendo perfeito mas uma vez tecla um do teclado numérico para olhar pela vista frontal e se você tiver acompanhando esse tutorial aqui no notebook utiliza a tecla aspas que a tecla que tá do lado da do lado do número um a também do seu teclado normal que você tem acesso a todas as vistas né left view né aspas front view aspas top view aspas e front né tem a back aqui também se você quiser no caso a gente vai estar utilizando aqui eu sempre falo teclado numérico porque geralmente o pessoal campanha tutorial no PC né mas se você tiver no notebook você já tem uma opção aí para você opa cheguei falou Rafael Miranda seja bem-vindo Rafael e seja bem-vindo a todo mundo né que tá aqui assistindo a gente ao vivo mas enfim vamos fazer o seguinte agora nós vamos utilizar esse cilindro como base para modelar esse objeto no primeiro momento tá eu não vou ligar muito para dimensão vamos deixar para mexer na dimensão do objeto no final tá então vamos entrar aqui no modo wireframe onde vou apertar a tecla Z do meu teclado e vou vir aqui em wireframe se você tivesse perguntando porque que quando eu aperto a tecla Z eu tenho duas opções a mais é porque eu venho aqui em edit preferences e bem aqui em que map eu ligue essa opção aqui ó Extra Shade em pai menu sem ela o blender fica exatamente assim com quatro opções mas eu gosto dela porque ela me dá duas opções a mais que a opção de wireframe né que tem ali em cima e editando x-ray que eu gosto muito dessa opção enfim coloca aqui no modo wireframe e vamos começar a bagaceira eu vou mover esse meu cilindro aqui para baixo então aperta a tecla G para mover clica um botão no meio do do mouse e arrasta um pouco para baixo depois eu solto e vamos deixar ele aqui bem coladinho aqui embaixo beleza com isso ele já tá encostadinho aqui agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte superior só que dessa vez eu vou entrar no modo de edição vou deselecionar tudo cujo atalho é só clicar a foto deseleciona tudo ou alt a né você pode apertar a para selecionar tudo e alt a para deselecionar então vou clicar segurar arrastar e vou selecionar só essa parte superior essa parte superior vou apertar G para mover clica segura e arrasta com o botão do meio do mouse e vou soltar quando ela tiver batendo ali no topo como você pode ver agora o nosso cilindro está envolvendo completamente o nosso vaso de vidro beleza lembrando pessoal se vocês tiverem qualquer dúvida qualquer coisa que vocês quiserem falar comigo ao final da lição eu peço que vocês coloquem tudo aqui nos comentários marcando meu nome para que eu possa ler a sua dúvida e saber que você tá falando diretamente comigo beleza enfim vamos dar continuidade agora como você pode estar visualizando a gente vai começar a fazer subdivisões e essas subdivisões serão responsáveis por criar o shape dessa nossa forma então vou entrar no modo de edição e vou começar a recortar esse modelo para poder fazer a realmente fazer a forma dele entretanto observe e vamos começar aqui por baixo tentando fazer essa parte inferior se eu daqui um control r que é o atalho de recortar você vai ver que ele cria aqui no centro da minha tela uma linha eu vou clicar e ele vai mostrar aqui onde essa linha vai ficar e se eu clicar com o botão direito do mouse ela solta a linha bem no centro tá não era o que eu queria mas é importante você saber que se você soltar você já tem um corte bem no centro da tua da tua malha tá perfeito com isso vou apertar tecla G para mover Z para trabalhar no eixo Z e vou posicionar essa linha bem aqui embaixo nessa parte inferior do nosso objeto de vidro tá com isso agora eu posso escalonar isso apertando a tecla S do meu teclado e escalonar isso até encostar aqui embaixo perfeito aí tu olha assim Augusto isso aqui não tá nada a ver velho não tem nada a ver com o vaso que a gente tá fazendo isso porque nós vamos fazer um workflow que é baseado no modifier de subdivision surface do Blender Observe eu vou deixar aqui no modo de solid view eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar aqui em smooth shading só para dar uma suavizada aqui na nossa malha vir aqui no botão de modifiers que essa chavinha aqui add modifier e vou selecionar o modifier de subdivision surface modifier clicado nele olha o que acontece a nossa malha ela será subdividida tá vendo eu vou clicar aqui para ele ter duas subdivisões é mais do que o necessário para a gente fazer esse trabalho aqui repare que quando entrar no modo de adição a nossa malha ainda tem a forma original mas por fora ela tem uma forma completamente diferente essa é a grande sacada de você utilizar esse workflow nós precisamos de que de loops base tá que vão fazer a forma do nosso objeto por exemplo esse loop aqui embaixo é uma base e nós vamos precisar de suporte loops ou loops de suporte então quando eu der um ctrl r para recortar nessa região e mover isso aqui para cá esse loop de suporte ele vai suportar a minha forma tá vendo mesma coisa aqui em cima clica para fazer um ctrl r e o loop de suporte vai suportando a minha forma tá vendo então dessa maneira eu consigo chegar mais próximo da forma que eu quero que é essa forma aqui utilizando que a minha modelagem na prática né se a gente desligar o modifier minha modelagem é basicamente um liquidificador né que irônico fazer isso no blender enfim vamos dando continuidade aqui então nós vamos ligar aqui o nosso modifier e aqui na parte inferior do nosso objeto a gente precisa fazer um loop aqui para que ele não fique com esse aspecto craquelado horroroso tá então a gente vai colocar aqui no modo de seleção de faces que esse botãozinho aqui em cima ou as teclas um dois e três do teclado ali na parte superior né trocam entre vértices linhas e faces vamos utilizar as faces selecionei e agora eu vou dar um inset nessa região cujo atalho é a tecla i ou você pode estar utilizando a ferramenta aqui do lado que a ferramenta inset como você pode ver na tela tá escrito com a tela tecla i então vou apertar aqui e para dar um inset e isso vai criar automaticamente para mim uma suporte loop na região inferior inferior do meu objeto e como você pode ver ele já tá ficando bem próximo aqui da forma do nosso objeto né deixa eu mover aqui um pouquinho para cá para ele ficar mais centralizado como a nossa modelagem aqui é um pouco mais solta a gente não precisa se preocupar tanto com medidas exatas mas no final a gente vai colocar isso aqui na proporção tá beleza com isso nós temos aqui a modelagem nós já temos aqui nosso primeiro nossa primeira forma e agora eu vou acrescentar aqui um control r no na nossa modelagem então control r para criar um recorte vou arrastar esse recorte aqui para baixo e vou posicionar ele aqui para a gente poder fazer ele aqui tá repare que eu não consegui fazer tudo né vamos supor que eu queira trazer ele mais para baixo agora e agora basta apertar g duas vezes que o meu minha minha o meu loop ele tá travado na forma do meu objeto e aí eu consigo mover ele né se eu apertar uma vez ele move livre se eu apertar uma segunda vez ele tá travado no shape do meu objeto então vamos colocar ele mais ou menos aqui e bem aqui no meio vou dar um control r soltar bem no meio e apertar esse para escalonar com isso eu consigo posicionar esse meu suporte loop para ele começar a me dar a primeira forma que eu quero né que no caso vai ser esse encontro aqui vamos colocar um suporte loop aqui em cima e apertar e na verdade vão até usar o que a gente já tem né esse aqui vamos apertar ele aqui esse aqui a gente pode dar uma afrouxada e abaixar e como você pode ver a gente já tá começando a ter uma ideia de como que isso vai ficar beleza ok vamos agora dar um outro suporte loop aqui de baixo para cima para ele apertar aqui então repara que esse workflow é basicamente nisso você tem uma linha de base que a é a linha que dá o shape do objeto e uma linha de suporte que ela aperta a tua malha de forma que ela dá o shape que você quer tá vendo então nós temos como eu falei a linha de base que a linha do meio que essa linha as linhas que aparecem aqui no centro e a linha de suporte que aperta a modelagem vamos repetir o processo aqui então eu vou fazer aqui a linha de base superior dessa parte aqui perdão e vou colocar essa linha aqui no centro vou abrir essa linha daqui tá olhando aqui sempre pela silhueta da minha linha malha e agora eu quero que essa malha aqui faça uma curvinha aqui então eu preciso de que eu preciso de uma linha de suporte que é uma linha de suporte que vem aqui dentro e esmaga aqui para poder dar o suporte e criar o shape que eu quero tá vendo então vamos selecionar aqui aperta esse aqui lembrando que eu seleciono clicando segurando e arrastando e aperto esse para escalonar tá perceba que nós já estamos chegando aqui ó no resultado bem parecido com o resultado do vaso que a gente tá fazendo tá e se vocês tiverem sentindo que a live tá travando é porque por alguma razão todo mundo gosta de fazer live no mesmo horário tá então mil desculpas por isso enfim dando continuidade e agora a gente precisa fazer esse shape aqui do lado de fora tá então o que que eu vou fazer eu vou criar uma suporte loop aqui em cima vou posicionar ela tá com duas vezes da tecla G e vou abrir ela um pouquinho tá para ficar mais ou menos aqui na altura que eu quero aqui embaixo vou dar uma outra suporte loop e essa aqui eu vou escalonar né até ela me dar o shape que eu quero sempre dando 2g escalonando aí 2g para arrastar na na própria malha e escalonando aqui para ficar gordinha dessa maneira ela vai ficar assim se vocês não se importam eu quero um pouquinho de água beba um água pessoal faz bem para a saúde e lá vem as mãos ok dando continuidade agora a gente tem esse loop aqui em cima esse aqui a gente precisaria apertar ele né para poder chegar ali então a gente traz isso aqui mais para baixo dá um ctrl r aqui em cima e aperta esse daqui ó tá vendo para poder preencher e criar essa primeira curva e agora a gente precisa de uma suporte loop para poder apertar ainda mais esse nosso objeto tá vendo então a ideia é sempre essa é sempre você adicionar uma linha de base e uma linha de suporte que vai suportar né que vai preencher ou apertar a região que você quer nada melhor do que tá sempre experimentando ali né nesse caso daqui eu vou clicar fora para deselecionar vou deselecionar só esse loopzinho aqui de dentro e vou apertando ele um pouquinho ó apertando ele aqui vai ficar aqui mais no shape beleza mesma coisa aqui em cima vamos arrastar aqui para baixo e fazer a linha de apoio ali do centro e aqui na meiuca a gente faz uma um outro suporte no meio não perdão uma linha de de base aqui no meio puxa lá para fora e vamos colocar uma linha de suporte aqui para poder dar vazão a forma tá vendo é sempre esse o mesmo esquema é o mesmo aqui tudo tá a gente vai só mexendo aqui e sempre vou saindo do modo de adição para ver como é que tá a referência para ver se dá batendo beleza e agora para finalizar a gente vai fazer um suporte aqui no meio e vamos apertar ele aqui ó para ele poder ficar dentro da forma que a gente quer e essa parte superior aqui essa face a gente pode só selecionar ela aqui né no modo seleção de faces x para deletar e clica na opção de delete faces tá lembrando que o delete também deleta tá porque o x está mais perto aqui é mais fácil e como você pode ver tcharam nós temos o nosso vasinho que tá bem de acordo com a nossa referência tá vendo aí aqui é mais questão de ajuste fino mesmo né se você achar que precisa eu no meu caso aqui eu acho que precisa isso aqui precisa ser um pouquinho mais para cima então a gente pode mover aqui um pouquinho e talvez acrescentar uma linha de suporte aqui né não aqui embaixo não aqui em cima na verdade para poder dar um pouquinho mais de vazão para essa forma aqui eu vou selecionar esse loop aqui ó segurando a tecla alt e clicando vou apertar G duas vezes traz ele mais para baixo e vou selecionar esses dois aqui ó eu vou ver eles mais para cima e perfeito agora nós temos aqui a nossa modelagem do nosso vasinho tá vendo tudo isso só utilizando o solito o subdivision surface né e se a gente desligar o subdivision surface repara a nossa modelagem na verdade ela é bem craquelada ela é bem simplesinha tá vendo é bem low poly ó mas com subdivision surface modifier ela fica bem bonitinha tá nesse caso aqui a nesse caso daqui a gente vai poder fazer uma coisa que na aula da taça a gente não pode fazer né só que primeiro vamos dar uma ajustada nesse pezinho dele repara que o pezinho dele é bem mais suave bem mais redondinho né então vou subir isso aqui um pouquinho para cima e escalonar um pouquinho só para tentar deixar um pouquinho mais suave né me parece aqui que a gente deveria fazer isso aqui de forma um pouco mais suave e isso acho que agora tá mais coerente perfeito deixa eu ocultar essa nossa imagem aqui de referência com a tecla H do meu teclado e agora que a nossa modelagem já tá basicamente pronta a gente já pode dar espessura para o nosso objeto tá para isso a gente também vai utilizar o modifier então selecione o teu objeto vem aqui em add modifier e você vai selecionar tá aqui na chavinha você vai selecionar um modifier que dá espessura para as coisas que modifier é esse é o solidify modifier tá vendo esse modifier ele adiciona espessura para os objetos ele vai deixar os objetos mais finos ou mais grossos então com ele se a gente olhar aqui no modo de wireframe a gente consegue ver que ele tá gerando uma geometria dentro do nosso objeto aqui no caso antes de aplicar ele vamos fazer uma coisa importante né eu vou apertar tecla N do meu teclado e aqui em transform você vai ver que o meu vasinho ele está com 3 metros e 21 centímetros alguém já viu um vaso de 3 metros e 21 centímetros se você já viu comenta aqui no chat e não a gente não vai deixar desse tamanhão o que eu vou fazer aqui eu vou escalonar ele até que aquele meu meu eixo Z né que no caso vai ser esse eixo aqui ele fique ali em torno de 50 centímetros na verdade deixa ele 40 centímetros né vou arrastando aqui segurando shift e aqui beleza com isso vamos posicionar né eu vou apertar tecla G para mover ele aqui apertar tecla G de novo para mover ele aqui para baixo e beleza repare que eu escalonei esse objeto no modo de objeto não no modo de edição tá que é esse modo aqui onde a gente mexe nos vértices o que que isso proporciona isso faz com que se você olhar aqui no cantinho a nossa escala não esteja correta consequentemente quando essa escala que não está correta os modifiers do Blender vão interpretar esse objeto como se ele tivesse naquele tamanho original de 5 metros que não faz o menor sentido mas o Blender preserva dessa forma porque às vezes você pode querer trabalhar dessa forma né às vezes vários objetos de tamanho diferentes precisam ter modifiers que respeitem os tamanhos etc mas para como não é a nossa intenção agora então a gente precisa aplicar isso daqui para que tudo isso aqui vire 1 então nossa escala tem que estar 1 para 1 para 1 sempre dessa maneira modifiers vão funcionar corretamente aplicações de materiais vão funcionar corretamente tudo vai ficar redondinho para isso você vem aqui em object clica aqui em apply e você vai clicar em apply scale tá dessa forma repare que a nossa escala agora tá 1 para 1 para 1 isso quer dizer que quando nós aplicarmos aqui o modifier agora de solidify modifier ele vai colocar para realmente ter um centímetro aqui de espessura não é o que eu quero o que eu quero aqui de espessura vai ser 4 milímetros é muito para esse vazio mas vamos colocar 4 milímetros mesmo que acho que é o suficiente para gente ter um aspecto bem legal aqui beleza com isso nós já temos aqui a modelagem basicamente pronta né tá bem bonitinha com os modifiers se você quiser você pode aplicar mas uma coisa que eu acho legal de fazer é conferir os normals tá para isso eu sempre faço aquele bom e velho vir aqui aqui no viewport overlays e clicar aqui em wireframe isso vai mostrar os meus wireframes da minha modelagem junto com os wireframes que tem aqui no meu objeto em si tá beleza com isso agora a gente pode vir aqui também em object data clica aqui em normas da um auto smooth que se você olhar quando você dá auto smooth ele some com essa doideira aqui que tem aqui nesse topo tá só pronto fica mais bonitinho beleza bom agora eu vou pegar isso aqui vou dar um shift d tá vou clicar com o botão direito para soltar clicar aqui nesse botãozinho clicar aqui no meu gizmo de move e vou mover ele para cá esse aqui eu vou fazer o mesmo esquema da aula passada eu vou colocar aqui como é vaso bkp beleza e a o nosso brother aqui falou o mistério do youtube falou que o atalho é controlar sim o atalho é controlar é só você olhar aqui em cima tá como a aula é para iniciantes eu tô deixando um pouquinho de lado atalho mas beleza só ver nosso vasinho como backup tá saber nosso vasinho aqui como backup deixa só conferir se a live tá certinha beleza e esse backup é que eu vou ocultar com a nossa tecla H do teclado então vamos dar um H aqui e esse daqui que é o nosso objeto final eu vou aplicar os modifiers para eu poder fazer o ajuste fino na borda dele tá como que eu vou fazer isso eu vou vir aqui no subdivision surface perdão vou vir aqui no solidify vou aplicar perdão tem que ser de cima para baixo vou vir aqui no subdivision aplicar solidify e aplicar e agora tudo isso aqui está aplicado e eu posso fazer o ajuste fino no meu objeto tá que ajuste fino que eu quero fazer eu quero vir aqui nessa borda e eu vou dar aqui um shift alt e clica para selecionar shift alt clica para selecionar os dois loops tá vendo agora vou dar um ctrl b para dar um bevel e vou segurando shift arrastando bem devagarzinho beleza agora com isso eu venho aqui na aba de seleção do bevel vou mudar o modo do bevel que você tá vendo que ele tá dando bevel aqui deixa eu só mudar esse clipe aqui que isso aqui sempre incomoda vamos dar o clipe aqui para 0.01 isso chega bem pertinho aqui observe que o nosso bevel ele tá ocorrendo até onde eu não quero nessa parte interior então a gente muda aqui de none para a de 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 o angle não tem angle que estranho o bevel tá sem ângulo no caso aqui era só da 2 3 que eu não queria que ele gerasse esses loops aqui interessante deixa eu dar um ctrl z aqui vamos utilizar aqui o bevel modifier no bevel modifier observa que ele tá dando bevel em tudo tá vendo a gente tem que mudar o modo de limit method dele de none para angle dessa forma ele vai pegar somente ângulos específicos no caso o ângulo que ele tá determinando aqui é de 30 graus ou menos tá então perdão de 30 graus ou mais que vai pegar só essa bordinha aqui então com isso eu posso aumentar aqui o tamanho do meu bevo o offset dele né caso a gente pode desligar esse clipe aqui porque ele atrapalha a gente pode reduzir isso aqui devagarzinho e uma coisa que eu acho legal de fazer no bevo é o seguinte repara que eu já selecionei essas linhas eu não quero da bevo e nenhuma outra área do meu objeto tá então eu não preciso ficar dependendo de um limite meta e tal porque se você olhar eu vou até aumentar o bevo para você ver ó ele tá dando bevo até onde eu não quero tá vendo ele tá dando bevo em tudo que é pedaço da nossa geometria mas eu só quero aqui em cima e o blender tem uma forma muito fácil de você marcar para você dar bevo só onde você quiser basta você vir aqui na aba item dentro do modo de edição claro e vim aqui em mim bevo wait e aí você coloca em um somente nos objetos selecionados no caso eu vou dar um ctrl z aqui e vou colocar aqui ó o modo seleção de linhas porque porque senão ele vai dar bevo até nessas linhas aqui do meio e eu não quero isso não segura alt clica aqui no objeto segura alt e clica de novo para selecionar o loop inteiro shift alt e clica para selecionar outro loop inteiro e conservar a seleção beleza com isso agora eu posso vir aqui em mim bevo wait aumentar no talo e posso ter um control b aqui por fora no modo caso de edição mesmo mas no caso eu vou usar o modifier que ele me dá mais controle agora eu vou aqui aumentar a espessura do meu modifier tá vendo vou aumentar ela devagarzinho clicar aqui o clamp né para ele não ir muito longe e vamos tentar aqui reduzindo bem devagarzinho acho que até um milímetro se a gente digitar aqui ó já bate para a gente aqui o que a gente precisa agora a gente aumenta aqui o número de segmentos para poder dar um pouquinho mais resolução acho que três já tá bom né vou tentar aqui aqui tá 1.5 mm isso tá vendo que agora ficou bem redondinho agora tá massa hein e só para garantir tá eu vou desligar aqui esses wireframes a gente ver como tá ficando ó repara como a borda tá bem lisinha isso aqui é uma das coisas que vem de muito realismo tá bordas arredondadas em objetos o objeto podia estar todo bem feitinho mas com a borda dura ia matar o realismo mas como você pode ver borda arredondinha a gente clica aqui em rar de normas para poder deixar os normas certinhos lembrando que tem que deixar aqui ó na aba de object data properties você tem que deixar aqui o auto smooth ligado para poder funcionar direitinho e com isso só para fechar com chave de ouro a gente adiciona o último modifier que é o weld modifier e a gente deixa aquele no na distância de .05 mm só para garantir que ele não vai acontecer nada e feito isso a gente já pode até aplicar os modifiers que a nossa seleção já tá feita e como você pode ver ó já tá tudo bem bonitinho nosso vasinho está pronto feliz da vida para trabalhar beleza bom com isso com nosso vasinho pronto é hora de passar para boa e velha fase de você aplicar materiais né e para isso eu vou vir aqui na nossa aba de shading vou aproximar dele aqui com o del do teclado numérico engraçado que o del teclado numérico ele aparece escrito period aqui né não pede period porque é o a vírgula que tem no teclado numérico mas enfim clicar aqui em new chama esse material aqui de vidro e mais uma vez né material de vidro bem fácil só deletar o principal shader então shift a shader glass shader tá vendo desconectar ele aqui na superfície lembrando que para ele funcionar no iv você tem que fazer todo aquele ritual né tem que vir aqui e ligar o screen space reflections e refractions tá e dentro do material você tem que vir aqui nos na settings dele e tirar ele do modo opaco e colocar aqui no modo alfa blend ou no modo alfa hashed tá que ele vai funcionar no iv só claro tem que ligar o screen space senão ele não funciona beleza com isso nós já temos ele aqui funcionando no caso é porque tá com um bug muito doido aqui e sempre dá essa trollada né dá uma conferida aqui no nosso iv tudo certo beleza e aqui no cyclos para ele funcionar no cyclos agora é sem precisar mexer em nada disso tá no cyclos ele já funciona automaticamente só ligar aqui o modo handwritten vamos desligar aqui o nosso objeto colocar aqui um mapa hdr dos que tem por padrão no blender é só desligar aqui na scene world até que agora que eu notei que minha cara tá em cima do trem né gente deixa eu tirar minha cara daqui aê vamos desligar aqui o scene world e aqui a gente pode trocar como você pode ver colocar aqui outro mapa hdr aqui por exemplo para poder ver como que o nosso vidro tá atuando tá vendo tá bem bonitinho lembrando que para não deixar pedacinhos pretos no seu vidro é sempre legal você vir aqui na aba rendering e aqui em light paths você aumentar um pouquinho o life path do transparent e do transmission talvez 24 já deixa um aspecto mais legal e não deixa isso aqui tão esquisitinho tá se a gente ver algum detalhe como esse aqui ó algum desses craquelados aqui na nossa modelagem daí a gente pode fazer uma edição dos normas mas isso é uma coisa que a gente pode voltar lá no nosso backup né então por exemplo se a gente tem esse backup aqui exatamente para poder consertar esse tipo de coisa então a gente poderia fazer o que pegar isso daqui ó e né dando uma mexida nisso daqui fazendo um outro inset tá vendo para poder suavizar essa parte aqui tá colocando aqui mais uns lopes aqui para poder suavizar que com isso daqui né a gente pode depois aplicar os modifiers de novo e consertar esse craquelado aqui na bunda do nosso objeto né você pode ver aqui ó aqui tá lisinho aqui não tá mas exatamente por isso que você salva um backup tá porque aí você não volta muitos passos deixa eu ocultar esse aqui de novo vou manter esse daqui né que ele já tá bonitinho acho que a bundinha dele ali meio esquisita não vai atrapalhar muito não né só jogar aqui um pouquinho para o lado e com isso galera a gente já tem o nosso vasinho prontinho vamos só dar um toque nele né dá um shift s cursor to selected shift a adicionar um plane coloca aqui o meu cursor nos vértices vou mover esse plane aqui segurando control para encostar aqui na bundinha do meu bichinho vou pegar essa bundinha de trás dele aqui ó fazer uma extrusão no eixo z tá vendo dar um ctrl b aqui rodar a bolinha do mouse para aumentar o número de segmentos seleciona tudo s para escalonar x para escalonar no eixo x e vou escalar de qualquer jeito só para ficar assim mais retinho aí aqui eu vou dar um smooth shading para poder ficar bem suavizado se você quiser ser ainda mais atencioso pode ligar o auto smooth que fica mais lindo ainda e olhando aqui pela minha front orthographic viu vou apertar shift a e para desenhar uma câmera para trazer a minha câmera para minha vista é bem simples basta você apertar aqui control alt zero que a câmera vai automaticamente para minha vista e aqui nas definições da câmera vou colocar 1080 por 1080 nos dois e aproximar minha câmera do meu objeto como que eu trouxe minha câmera G para mover dá um cliquezinho com o botão do meio do mouse e vou arrastando para frente e para trás para poder mexer minha câmera e o G né o G move normalmente lembrando que eu sempre faço isso aqui segurando a tecla shift tá exatamente para a gente poder ter um pouco mais de senso de profundidade proporção e etc tá o rafael miranda perguntou qual é a função do wild modifier o wild modifier ele serve para fundir vértices que estão muito próximos tá eu vou dar um exemplo para você aqui agora shift a que vou adicionar aqui um cubo reduzir esse cubo um pouco mover aqui um pouco para aqui para cima vou entrar aqui no modo de edição dele vou cortar ele no meio e só para você visualizar rapidinho isso vou pegar esse canto aqui dele vou deletar shift de para duplicar vou mover isso daqui para cá s para escalona x para escalona no eixo x e digito menos um que ele inverte que ele inverte de lado beleza agora vou aproximar ele bem pertinho aqui ó tá vendo que o objeto ele tá bem pertinho um do outro mas não tá sempre sendo colado se eu adicionar um wild modifier e for aumentando a distância aqui em uma certa hora ele vai fundir por que que eu fiz isso aqui no vasinho porque se a gente olhar esses vértices superiores aqui na hora que eu tava fazendo bevel modifier podia ser que tinha um vértice por cima do outro desse jeito aqui e eu não tava vendo porque estava muito perto então isso é meio que só para garantir que não tinha nada se fundindo ali beleza por isso que eu dei um um eld modifier só para deixar bem bem lisinho tá não dá até esse cubo horroroso daqui continuar aqui a nossa cena tá e agora eu vou posicionar minha câmera selecionar ela aqui zero para entrar na câmera ou é só clicar nesse botãozinho aqui do lado e vou posicionar ela aqui um pouquinho mais para trás eu tô achando que ela tá muito muito em cima do meu objeto vamos fazer dela uma câmera zoom dessa vez vou clicar aqui na minha opção de câmera e vou mudar o focal length dela aqui eu vou colocar o focal length dela em tipo aqui 85 como se fosse um zoom mesmo tá beleza e com isso o que nós teremos é mais uma vez um outro objeto de vidro aqui na nossa cena tá agora vou clicar aqui nesse background eu vou até pedir uma coisa para vocês antes do background é digitem aqui no chat qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dessa aula ou da aula anterior ou alguma coisa que vocês gostariam de saber aqui que eu possa estar mostrando para vocês aqui nesse finalzinho de live tá enfim eu vou só selecionar esse meu plane aqui no fundo clica aqui em new e aqui eu vou mudar a cozinha dele na última aula a gente fez uma cozinha azul vamos deixar aqui no amarelo vermelho vamos ver qual cor aqui ficaria legal para estúdio verde deixar aqui um verde ficou bem esquisito na real né acho que a gente vai ficar com azulzinho mesmo a gente não tem um ponto de forte contraste né porque isso é um objeto bem simples mas basicamente é assim que a gente faz a modelagem de um vasinho tá recapitulando primeira coisa que a gente fez foi localizar uma imagem de referência para poder fazer nossa modelagem segunda coisa que a gente fez foi colocar essa referência aqui na nossa tela tá e utilizar essa referência para modelar o nosso objeto depois disso nós fizemos a modelagem utilizando os modifiers de o subdivision surface tá para poder fazer uma modelagem mais certinha deixa eu só tirar isso aqui mais para baixo que eu tenho certeza que minha cara tá cobrindo esse trem não tá com certeza sempre tá né opa aqui beleza então nós utilizamos aqui o subdivision surface modifier para poder fazer aqui deixar o nosso objeto não quadrado feio mas bem redondinho aplicamos ele e depois adicionamos um bevel modifier nas bordas para poder deixar ele bem certinho você pode deixar tudo seus com os modifiers sem aplicar nada pode não faz tanta diferença porque no final a quantidade de geometria é a mesma eu apliquei só para a gente poder ter um objeto aqui bem certinho e poder editar ele no final e finalmente a gente fez aqui a nossa cena né fez uma composiçãozinha aqui colocou um background e tal só para deixar nossa cena mais bonitinha beleza bom pessoal então é isso essa foram a esse foi a nossa modelagem tá vamos deixar ela aqui bem retinha na nossa cena e eu vou dar uma voltada no chat para poder conversar com vocês e responder algumas dúvidas tá eu já respondi a dúvida do Rafael Miranda o Eliseu Aguiar perguntou Augusto César daria para modelar com a curva assim como você fez com a taça ontem e tem uma maneira correta ou as duas são corretas daria para a gente modelar da mesma forma como a gente fez ontem utilizando as curvas e em modelagem 3d não existe certo ou errado existe aquilo que você se sente mais confortável e que é mais rápido para você se você se sente mais confortável modelando de um jeito específico fica à vontade se você gostou mais de usar curvas usa curvas você gostou mais de usar o cilindro usa o cilindro então é mais uma coisa do seu estilo outro ninja entende o seu jeito de fazer o jeito que é mais rápido para você é sempre a melhor maneira contanto a melhor maneira para você pode não ser a melhor maneira para obter um resultado realista então se a maneira que você tá fazendo não tá obtendo um resultado adequado então aí você muda a sua maneira mas se a maneira que você tá fazendo tá alcançando um resultado manda bala beleza mano John porque que sua mensagem foi retratada cara vixe Maria eu queria ver o que você falou tenta comentar aí de novo para a gente ver porque que a tua mensagem que a tua mensagem apareceu como retratada aqui beleza voltando aqui o início do chat tá nossa várias mensagens foram retratadas na verdade vocês estão falando de coronavírus né pessoal não pode falar não pô opa tô na área Rafael Miranda outra mensagem retratada poxa pessoal vocês estão xingando aí no chat gente que que é isso várias mensagens foram retratadas aqui saber o bote do do YouTube sendo sacana né beleza a mais para o início da live aqui o mais um Blender perguntou o que seria arquivis arquivis é um trabalho de visualização arquitetônica o trabalho de você criar uma imagem fotorrealista que comunique a arquitetura para pessoas leigas tá é um trabalho super sério extremamente complexo extremamente trabalhoso e é o trabalho no qual eu atuo né para além dessa coisa do YouTube e também é o que eu ensino nos meus cursos e treinamentos beleza o Nilson falou como fazer um shader de glass que parece plástico para ficar com aquela cara de acrílico bom para você fazer um shader de glass que pareça plástico a primeira coisa que eu sugeriria é você buscar uma referência a gente procurar aqui por plástico transparente por exemplo a gente teria que procurar por um objeto que é feito disso né ele ficaria com aspecto de acrílico né por exemplo tipo essa folha aqui a folha de acetato ficaria com esse aspecto aqui né bem esse aqui no caso desse desse material em si para poder ficar você utilizaria ainda o glass shader tá eu não acredito que seria necessário utilizar outro outro shader mas você teria que observar os aspectos diferentes por exemplo se a gente olhar nesse plástico aqui que não tá querendo abrir você vai ver que ele é mais ele é mais ele não é 100% transparente como o vidro ele tem uns detalhezinhos ele é mais manchado por assim dizer então na hora da gente fazer a nossa renderização em vez da gente deixar ele lisinho desse jeito né parecendo realmente um vidro a gente viria aqui e aumentaria o de roughness para algo como ponto 1 por exemplo que aí a gente ia ganhar o que ia ganhar esse aspecto aqui ó exatamente essas manchinhas aqui ó dando essa sensação de que ele é mais de que ele já não tinha mais bolha né ele já não é mais assim ó lisinho como um vidro ele já fica mais assim mais borrado mais rough mesmo né então realmente você buscar uma referência e mexer aí um pouquinho acho que esse aqui representa bastante né da ideia você vê que ele tem uma pegada de leite também então depende muito do material é dependendo da referência que você tá utilizando esse aqui tem uma pegada meio leitosa então talvez fosse o caso da gente até adicionar ali um pouquinho de da cor branca no diffuse né até experimentar aqui ó shift a shader diffuse aí vou dar um shift a shader mix lembrando que isso aqui já é para além da aula tá isso aqui já não é realmente parte da aula isso aqui é realmente trocando uma ideia com vocês então pode ser o caso da gente adicionar um pouquinho desse diffuse para poder dar aquele aspecto leitoso né e ficar com carinha de plástico tá tentar alcançar o segredo é sempre a mesma coisa referência se você não tá buscando referência se o teu objeto não tá baseado se a tua modelagem renderização não tá baseado em um objeto do mundo real você tá fazendo errado porque foto realismo não é memória realismo é foto realismo ah mas eu quero fazer uma figura conceitual não quero fazer uma figura realista como é que eu faço simples rápido e prático tudo que você precisa é estilizar o objeto realista então você faz primeiro realista depois estiliza beleza continuando dá para salvar os materiais criados no blender para utilizar em outros trabalhos sim dá sim vamos supor que você utilizou salvou esse vidro esse vidro aqui vamos fazer um plástico aqui abrir um novo arquivo do blender beleza e vamos supor que você quer aplicar esse esse material nesse cubo aqui só que você quer tirar lá do nosso outro objeto que a gente faz a gente pode vir aqui em shading por exemplo vou pegar aqui no meu objeto vou dar um file e vamos utilizar a operação de a pente está que aí você vai fazer o que você vai dar a pente desse objeto até salvar ele aqui em algum lugar deixa eu ver se eu vou salvar aqui imagens né aqui imagens cadê a minha pastinha de quarentena imagina da vossa pessoa aqui a quarentena vaso de vidro eu já tinha modelado ele uma vez para poder treinar e não passar vergonha na live beleza salvei ele aqui vou copiar o endereço dele aqui opa perdão comprei não não é você que eu quero amigo volta ctrl c ctrl v aí eu vou clicar no objeto que eu quero por exemplo esse vaso de vidro tá vou dar a pente nele e eu vou selecionar o material aí eu clico no material que eu quero por exemplo esse vidro a pente quando eu der aqui o meu objeto eu vou ver que tem o meu material de vidro com um zerinho na frente indicando que esse material não está aplicado nenhum objeto na minha cena mas quando eu colocar aqui ele vai ser aplicado no meu cubinho e não vai ter mais zerinho nele vai ter zerinho no outro material porque é um material que está sozinho na minha cena beleza 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 vamos passar aqui escrevi a mensagem errada e apaguei ah tá dá para salvar os materiais criados respondido existe muita demanda de jobs nesse mercado de aqui de arquivis é fácil conseguir jobs a resposta é sim existe muita muita demanda e a resposta para a segunda pergunta é não é um inferno na terra conseguir trabalho nesse tipo de coisa porque porque se você não tiver qualidade no seu serviço e profissionalismo você não entra tá tem muita gente prestando serviço de arquivis achando que é só você fazer um render e beleza e tá de boa e os caras não tem qualidade no qualidade no trabalho e profissionalismo e ficam sempre reclamando que a o preço tá baixo a ninguém me contrata mas não é bem isso o que é importante que é o mercado competitivo competitivo para caramba e não só não só isso de ser competitivo é um mercado que todo mundo fala que tá saturado mas tá saturado de gente que não sabe trabalhar então tipo como é que tá saturado né tipo a competição de verdade ou seja lá em cima aonde tem a galera que tem qualidade e profissionalismo onde tem gente que se olhar para cara assim falar mano tu tem as cara de aceitar um projeto de 10 mil reais agora você tem coragem se o cara disser tenho você me entrega em 30 dias entrego se o cara tiver confiança para isso se você tiver confiança para isso então você tá dentro do mercado se não se você tem medinho disso então tá fora a questão é que nas camadas mais baixas por assim dizer da galera que tem a qualidade mediana a coisa é competitiva é feia é dura nego tá morrendo de fome mas quando você tem qualidade e profissionalismo aí você deslancha você acha válido a gente ter a nossa própria coleções de objetos que a gente vai fazendo com o tempo válido eu acho isso ótimo se você puder começar a construir outra biblioteca de agora vai fundo o elizel falou coloca sujeira no vidro sujeira boa vamos colocar aqui vamos colocar sujeira nesse vidro deletar esse diffuse deletar esse mix como que a gente coloca sujeira nesse vidro aqui? alguém tem uma ideia? bom eu não vou esperar a resposta do chat porque a latência da minha live está lá em cima então levaria uns 15 a 20 segundos para vocês responderem mas o segredo para colocar sujeira em um vidro é basicamente o seguinte você vai adicionar um mapeamento de roughness então por exemplo eu vou colocar aqui uma texture e vou colocar aqui uma musgrave texture essa musgrave texture você dá um ctrl shift e clique lembrando para o ctrl shift e clique funcionar você tem que vir em preferences aqui em addons e ligar o node wrangler se você não ligou o node wrangler, ligue obrigatório é porque eu falo isso em todo vídeo meio que tipo vira papagaio, é mó chato mas você pode dar um ctrl shift e clique que você vai ver aqui o seu objeto se você conectar esse aqui no roughness o que é preto vai ficar vidro o que é branco vai ficar embaçado como consequência olha o nosso vidro aqui é embaçadinho tá vendo? Tá difícil de ver pra caramba na real Mas você pode ver aqui que tá embaçado Em certas regiões, tá vendo Sem ele, ó, lisinho como uma garrafinha Vou colocar no Eevee, né Fica mais fácil de enxergar Com ele, você vai ver aqui que várias regiões vão ficar Mais rough, ó, coloquei no color Perdão, gente, colocando roughness Ah Obrigado Nem nada Tá vendo que algumas regiões elas ficam mais embaçadinhas Aí se você quiser adicionar mapeamento De sujeira mesmo, sabe, tipo, tem tipo Um bagulho tá sujo mesmo Aí tem que ser um pouquinho mais complexo Mas o processo é basicamente o mesmo Você vai ter que ter uma textura de factor Que vai definir onde que vai ser a sujeira e onde que vai ser limpo E aí você coloca essa textura No caso você poderia utilizar essa must grave aqui A gente pode até aumentar aqui a escala dela Pra aumentar os locais que estão embaçados, tá vendo E aqui no meio a gente pode colocar aqui um Shift A, Converter, Color Ramp E a gente pode Aumentar ou diminuir o contraste dessa textura Tá vendo Utilizando essa Color Ramp aqui Tirando ou colocando mais sujeira no nosso objeto Bem versátil isso aqui no Blender, na real Vamos colocar nos séculos pra ver como fica Quais as maneiras de salvar esse material na biblioteca Para depois usarmos? Cria um arquivo chamado biblioteca Vai salvando tudo lá e aplicando num cubinho Essa é a melhor maneira Ou você usa bibliotecas pagas, né Eu utilizo uma biblioteca paga chamada Botanic Eu gosto bastante dela E eu não vou mostrar ela aqui agora Porque vai demorar um pouquinho, né E eu não vou ganhar nada com isso Mas se você clicar aqui Você vai ver que tem vários materiais aqui prontos Dessa biblioteca Eu gosto dela bastante Ela é meio cara, né Tipo, mais cara do que um jogo de Play 4 Mas valeu bastante a pena Assina, vou colocar um pouco de sujeira também Não é o foco da aula hoje, cara Porque a aula é um pouco mais básica Mas futuramente eu vou ensinar sim Eu faria assim Acredito que de alguma maneira seria mais fácil Tá, Augusto Tem como deletar um material que não está na cena Que você não quer usar mais? Quando eu aperto o X ele não some Sim, quando você tem um material na tua cena Que não está sendo usado Ele fica perdido aqui no nada, né Pra você deletar todos os materiais não usados na sua cena É simples Basta você vir aqui em File Clean Up e Purge Aí ele vai perguntar Você quer purjar, né Excluir as data blocks Uma imagem, duas malhas Uma lâmpada e uma câmera Aí você clicou aqui Que ele vai deletar tudo que não está sendo utilizado Na tua cena Beleza? Bom, pessoal A nossa live vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante Aqui dessa live E o resultado dela foi bem esquisito, né Vamos tirar essa textura horrorosa daqui Vamos deixar o nosso vidrinho bem suavizinho mesmo Lembrando que essas lives Elas são um pouco mais focadas na galera mais básica Por isso que eu não estou indo em shaders absurdos Nem nada do tipo É exatamente pra gente começar aqui A mostrar como que o Blender funciona Principalmente pra galera que está iniciando, tá Então se você está nesse momento de crise Que a gente está vivendo ainda Ou se você está vendo esse vídeo no futuro E quer aprender a utilizar o Blender Aqui nessa maratona É onde você vai aprender os comandos básicos Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, comentário, sugestão Já sabe É só comentar aqui embaixo E não esquece de entrar lá no grupo de Telegram E no meu canal de Telegram Que eu estou dando dicas sobre várias coisas A respeito de 3D Todo dia lá Beleza? Então pessoal, foi um prazer Curtir esse momento aqui com vocês Espero que vocês tenham aprendido bastante Não se esqueçam de clicar no gostei Pra avisar o YouTube Que vocês gostaram dessa live, tá? Forte abraço pra vocês E eu vejo vocês Na nossa próxima aula Da nossa maratona Maratona de Blender Para arquivis Beleza? Um forte abraço pra vocês E até mais E aí